O que é certo num trabalho tão delicado como o seu? É a minha experiência de fé. É uma grande certeza, porque tem a ver com tudo aquilo que faço. Tem a ver comigo. Tem a ver e guia tudo aquilo que faço, porque guia a minha consciência. Dois cirurgiões hoje lado a lado. Duas obras que crescem a milhares de quilômetros. O Hospital de São Damian, em Madagascar, e o Centro de Formação Multidisciplinar, em Milão. Especializado em técnicas cirúrgicas inovativas e não invasivas. Duas histórias e um único caminho. O que me impulsionou, me lembro bem, eu era ainda jovem. Veio na minha paróquia de Regina Partes, em Hóstia Lido, um Frei Capuchino espanhol, que fez um filme mudo sobre irmãs que cuidavam de doentes na África. E daquele momento eu pensei que seria aquela a minha vocação. Para Stefano Scarinjella, Frei Capuchino empenhado em Madagascar desde 83, responder a vocação quer dizer enfrentar cada dia o sofrimento de leprosos e crianças abandonadas. 50 mil já passaram no seu ambulatório. Robô e técnicas de vanguarda é o dia a dia em que deve estar Rafael Pugliese no Hospital Niguarda, de Milão. O que me toca no movimento é o fato de que no pensamento de Dom Jussani, está escrito que o cristianismo precisa ser testemunhado nas situações em que se vive, na vida do dia a dia. que se vivem na vida de todos os dias.